Na praia, Mileide Mihaili exibe curvas esculturais e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A influenciadora Mileide Mihaili não passou despercebida ao postar fotos na praia. Usando um biquíni amarelo, a famosa parou tudo ao exibir suas curvas esculturais no local. Saindo do mar e deitada na areia, a beldade chocou com seu corpasso violão e sua beleza única. Ao se depararem com as belíssimas fotos de Mileide, seus fãs e admiradores não resistiram e elogiaram a beleza dela. Uau, que gatona! exclamou um seguidor. Uma sereia na minha timeline, falou outro fã. Essa mulher e de tirar o fôlego, disparou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Mileide Mihaili? E do corpo da gata, comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!